Fala pessoal, mais um vídeo aqui no canal, nosso Noite Alvinegra. Ainda não estou em Buenos Aires, olha, meu dia hoje está tenso, estou em São Paulo. É, estou em São Paulo, aqui no aeroporto de Guarulhos, esperando o horário para embarcar para a Argentina. Está fogo, tem mais cinco reforços para o time B. Gente, estou falando um pouco mais baixo, então peço assim, aumentem um pouquinho aí o áudio, porque eu não vou gritar, porque eu estou em um local público, né? Então, é, ficar gritando, falando mais alto, é um pouco mais complicado. Mas, o Botafogo trouxe mais cinco reforços para o Botafogo B. Todos eles já foram registrados no BID, e vou falar aqui quais são esses atletas. Olha só, vou entrar aqui. Iago André, esse, todo mundo já sabia desde a última semana, ele veio da equipe do Atlético Paranaense. É uma das grandes revelações do time lá do Petralha, mas ele não conseguiu renovar o seu contrato, e vem para o Botafogo até o ano de 2024. É uma grande aposta, é um menino que tem ali passagens por seleções de base, e é um achado que vem para o time B, comandado pelo Lúcio Flávio. Além dele, veio um jogador também, ex-atleta de um rival aqui do Rio de Janeiro. Isso é bacana, o Botafogo está ali olhando as possibilidades, e trouxe o jogador que veio do Vasco da Gama, o Menezes. Estou segurando o celular aqui pela mão e estou olhando aqui o que eu postei. O Menezes era um ex-jogador do Vasco, ele também já está no BID, já está liberado para jogar pelo Botafogo B, já tem ali a sua inscrição feita. Outros jogadores também vieram de equipes não tão conhecidas do futebol brasileiro. O grande, assim, o nome que eu achei, que tem um potencial muito grande, até os números dele, neste ano são bons, jogando em equipes alternativas, equipes que não são tão conhecidas do cenário brasileiro, é o jogador que veio do Bahia de Feira de Santana, que é da Série D do Campeonato Brasileiro, o Janderson. Janderson, de 23 anos, ele marcou pelo Bahia de Feira 15 jogos, 7 gols. É um número bem interessante em relação a ele. Outros jogadores também vieram de equipes que também não são tão conhecidas. Dois é Jacuipense, no caso. Você trouxe o jogador Matheus Cabral, que é zagueiro de 23 anos. Nesse ano ele fez 27 jogos com a camisa Jacuipense. Passou pelo Sub-17 do esporte. Jacuipense, quando tinha 20 anos depois, passou pelo Havaí. Jogou pelo Marcílio Dias, Jacuipense, e nesse ano pela Jacuipense, com 27 partidas. Ele foi campeão catarinense júnior, é um zagueiro aqui, de 1,89, tem uma força física. É baiano também, é outro jogador que foi registrado. Outro que veio da Jacuipense é o Newton, que pode jogar como volante e como meia. É um jogador que tem 22 jogos na atual temporada e 3 gols marcados. É um volante também, uma posição que a gente acompanha. É um jogador que também disputou a Série D do Campeonato Brasileiro. E a gente vê que o Botafogo está em busca de todos esses atletas. Acho que já falei de todos, né? Deixa eu ver, já conversei com vocês todos. Janderson, Menezes, Newton, Matheus Cabral e Água André. Eu sou um entusiasta desse projeto do Botafogo B. Porque é um time que você coloca jogadores... O Jefinho só veio para o Botafogo, eu repito isso. Eu já falei algumas vezes com vocês aqui no canal. O Jefinho só veio para o Botafogo porque tem o projeto Botafogo B. Se não tivéssemos o projeto Botafogo B, dificilmente o Jefinho teria vindo para o Botafogo. Já que é um atleta que, pelo perfil de contratações, nunca passaria ali na cabeça do Botafogo pegaram destaque do Campeonato Carioca por si só para trazer ali na primeira janela de transferências. O Jefinho só veio por causa disso. O DG só veio por causa disso. E são jogadores que já tiveram oportunidades no time A do Botafogo graças ao projeto do time B. Esses jogadores todos são apostas. Aqueles que você pode analisar que tem ali, talvez, um espaço maior, já tem um lastro que já chegam aqui com peso diferente, são o Menezes, que já jogou no Vasco da Gama. Ele rompeu seu vínculo com o Vasco e chega aqui no Alvinegro. Só para vocês terem uma ideia, no Sub-20 do Vasco, ele fez, em 2020, 29 jogos, segundo o site O'Goal. Marcou três gols e deu uma assistência como zagueiro ou volante. E, na temporada 2021, na última temporada, ele fez 39 jogos pela equipe Sub-20 do Vasco. E, também, no ano passado, ele fez uma partida com a equipe principal do Cruz Maltino. Então, é um jogador que vem para o Botafogo, vem para esse projeto B e eu acho bacana. O Botafogo não tem nada a perder trazendo esses atletas para o time alternativo. Então, mais contratações para o Botafogo B. Todos os jogadores já estão registrados, mais cinco atletas. E o Botafogo analisa outras possibilidades para reforçar mais ainda o seu time alternativo. Mas, antes, cadê seu like? Pô, galera, estou aqui. Aqui, estou aqui. Não dá para virar. Estou aqui em uma sala que, pelo menos, eu paguei mais caro pela passagem. Me deram um local aqui, uma sala VIP, para esperar poder comer de graça. Então, deixe um like, inscrevam-se no canal, compartilhem esse vídeo em seus grupos WhatsApp. Se Deus quiser, não dá para garantir. Mas, o Giro de Notícias já vai ser da Argentina. Vou chegar lá por volta de meia-noite. Ainda gravo o Giro de Notícias para trazer esse conteúdo para vocês ali às cinco da manhã. O John Textor tem sido muito cobrado nas redes sociais pelos torcedores botafoguenses por causa de uma promessa. Ele concedeu uma entrevista falando que o Botafogo teria, nesta janela de transferências, oito titulares. E, até agora, não cumpriu o que ele colocou. E a gente não sabe se o Botafogo irá cumprir essa situação de oito titulares. Quando o Textor falou isso, ele já tinha em mente que o Botafogo iria trazer o Zarravi. Era aquela situação do Zarravi estar vindo quase certo, bem encaminhado, ele já dava como certo. E, também, o jogador Marçal. Eram os dois jogadores que ele contava com os acertos. E ele pensava, a partir daí, mais seis reforços. E essas falas aconteceram bem próximas ali à derrota que nós tivemos para o Palmeiras por 4x0 lá no Allianz Parque. Depois, ele deu algumas declarações falando que iria reforçar o time com até oito reforços. Por enquanto, são quatro. Marçal, Luiz Henrique, Adrielson e Eduardo. Desses quatro, três são titulares. Adrielson tem potencial para ser titular, mas ainda não é. Danilo está bem próximo. Botafogo vai fechar a aquisição desse atleta nos próximos dias. Tiquinho tem a situação até sexta. Seis. Para o Textor cumprir a sua promessa, o Botafogo precisaria de mais dois jogadores até na próxima segunda-feira. O torcedor esperava reforços estrelares. Nomes estrelares foram colocados. O Botafogo cogitou, inclusive, o Cavani. E esse atleta nunca vestiu a nossa camisa. Então, esse ponto da expectativa de você criar essa expectativa de jogadores mais estrelares, isso não aconteceu. Mas, o Botafogo contratar essa semana mais três reforços é algo viável? Talvez sim. A gente não sabe, né? O futebol é muito dinâmico, né? A gente acha que não vai acontecer. Mas, de repente, o Textor dá uma arrancada. O Botafogo dá uma arrancada em algumas negociações que acontecem em paralelo. Tem gente falando aí algumas coisas, mas tem negociações acontecendo em paralelo. A gente fala isso aqui no canal há algum tempo. O Botafogo espera diminuir alguns valores para tentar fechar com alguns atletas. Mas, o Botafogo tem essas possibilidades. O Botafogo analisa as chances do mercado. Mas, o Textor está sendo cobrado por uma promessa. Vamos aguardar o decorrer dessa semana para ver o que o John Textor vai fazer em relação ao Botafogo. É isso, meus queridos. É isso, minhas queridas. Mais uma noite ao Vinegra. Chega ao fim. Obrigado pelo seu carinho. Obrigado pela sua audiência. Mais tarde, sarei de volta com o nosso Giro de Notícias, se Deus quiser, da Argentina. Tô cansado, gente. Olha, tá desgastante. Tamo juntos. Veja lá no meu Twitter. Tô explicando tudo o que aconteceu. Lá, minha peregrinação para chegar em Buenos Aires. Tamo juntos. Valeu, gente. Beijo, tchau, tchau. E fui. Fogo neles. E aí, tá desgastante. Tá desgastante. Eu, tenho o Marcelini. Tchau. E aí, tchau. Tchau, tchau.